Mais dez, abençoe a todos, mais um videozinho aqui na chácara, agora é bem de manhãzinha, um ventinho gostoso, olha o pé de mangão tá bonito, aí as plantinhas né, mas olha aqui, o grão de barro tá fazendo uma casa aqui no pergolado, que legal, acho que eles começaram essa construção agora, que ainda não terminar, mas achei tão legal, umas coentas, olha lá, já tá aberto, se não vai dar para ver, tá bem aberto, tá terminando, olha as plantinhas aqui, olha essas duas coentas aqui, eu nunca dei sorte com elas, agora vamos ver, tava ali escondidinha, tava bonita, vou colocar para cá agora para ver se elas, esses vasos também tá bonito.